Atenção mulherada que meu Deus chegou João Lucas e Walter Filho agora tocando terror Bati meu carro, o motor fundiu Agora eu to ferrado, minha mulher sumiu Não sei o que fazer, só ando de busão Maré não tá pra peixe, vou mudar a situação Fazer empréstimo, pra não andar a pé Açulerei meu V8 só pra pegar as mulher O ronco tá bonito, tô tocando terror Atenção mulherada que meu V8 chegou Atenção mulherada que meu V8 chegou Vem comigo no arrocha que meu V8 chegou É que meu V8 chegou Atenção mulherada que meu V8 chegou É que meu V8 chegou Vem comigo no arrocha que meu V8 chegou Tá bombando, tá bombando Tá bombando, tá bombando Eu canto Henrique na balada Tá bombando, tá bombando Calma, canta e eu canto E vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também Vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também E tamo bombando na balada Ó, brico, olha a pegada Olha de cima e embaixo, cê vai ver E no camarote ou área vive O que tiver melhor Mas paga no dinheiro várias notas Olha só, meu nexnel vipô E a Gabi já tá chamando Calma, que eu tenho plano E vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também Vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também E como o brava diz Bora rocha assim, ó De cento e oitenta, cento e oitenta Trecentos e sessenta Cento e oitenta, cento e oitenta Vem! E tamo bombando na balada Ó, brico, olha a pegada Olha de cima e embaixo, cê vai ver E no camarote ou área vive O que tiver melhor Mas paga no dinheiro várias notas Olha só, meu nexnel vipô E a Gabi já tá chamando Calma, que eu tenho plano Qual é? E vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também Vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também Vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também Vai dar rolê com nós De mil e cem, se quiser na Capiti Você vai também É só chegar e beijar Elas tão loucas Aumenta o som aí A festa tá bombando Só tem mulher chegando Alô, garçom Traz mais um litro aí Hoje é meu dia Sei que vão me dar bem Não quero sair dessa farra Sem ninguém A mulherada tá bebendo E fazendo acontecer E hoje eu tô junto A chapa vai ferver É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando o litro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando o litro na boca É Marcos e Fernando Nessa rocha pra você As meninas estão loucas Na balada Alô, DJ Aumenta o som aí A festa tá bombando Só tem mulher chegando Alô, garçom Traz mais um litro aí Hoje é meu dia Sei que vão me dar bem Não quero sair dessa farra Sem ninguém A mulherada tá bebendo E fazendo acontecer E hoje eu tô junto A chapa vai ferver É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando o litro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando o litro na boca Filão de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da Fiorino Filão de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da Fiorino Arrocha, arrocha Filão de roubo é fácil Quero ver agora de Fiorino Simbora Motor 1.6 Bebendo igual um pagodinho Peguei da Fim e os donos Nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá atorando Grave e empurrando tudo Do ite balanceada As meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem, vem Vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem, vem Vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente Meu amor Não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma colchonete Se a coisa fica quente Meu amor Não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma colchonete De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver tirar essa onda De Fiorino E ex-menina, vamo andar de fiorino com Gabriel Gava, simbora! Arrocha, arrocha Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho, bebê desafirme os donos, nem sabe que eu tô curtindo Cornetas atorando, gravão, burrando tudo, tu e de balanceada as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiorina Simbora moçada, vamos tirar a onda Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, tchú, tchú tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, tchú, tchú tchá É isso aí galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo Tchu, tchá, tchá Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchá-tchá Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula Até o som raiar Dança, pula até o som raiar Gata me liga mais tarde, tô embalada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula que hoje vai rolar o Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir como sempre na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir como sempre na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gatoro! Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir como sempre na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde tem balada Gata, me liga mais tarde tem balada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Tcha, 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 tcha Tcha, 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 tcha E a galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir como sempre na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata meio riga, mas só tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar e rolar Que hoje vai rolar DIGIROO, DIGIROO Tá Suzuma, te rodando DIGIROO Vou dar o cabelo E fazer o tchacha 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 Um churube no chão Na República Na República Na República Na República É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão incendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De se colocar no...